E o Ministério do Turismo divulgou o relatório mensal dos gastos de estrangeiros que estiveram aqui no Brasil em julho deste ano. O valor ultrapassa 400 milhões de dólares, um novo recorde para o período. Um crescimento de mais de 10% em relação a julho do ano passado. Os dados divulgados pelo Banco Central mostram também que no acumulado dos sete primeiros meses deste ano, o aumento foi de quase 15%, mais de 3 bilhões e meio de dólares gastos aqui no país.